Ah, irmãos! Duas semanas em telhas a chover, o reino dos cogumelos vai flutuar se isto não parar em breve. Sim, mas a tempestade fora de casa não é nada comparado à cá de dentro. Ah, Mário, desliga isso! Não vês que estou a tentar ler? Eu quero ouvir música. Este álbum é bom demais. Pronto, agora está ainda melhor. Esse era o meu disco preferido. É bem feito pela primeira vez em que ficaste com a minha chave de fendas. Eu detesto quando fazes isso. Ei, malta, acalmem-se. Estar aqui fechados é o que vos está a pôr doidos. O Teuto tem razão. O que aconteceu ao amor fraterno Super Mario? Os irmãos não se servem de nada. São grão de bico. Pois, o meu irmão é de certeza. Por acaso, até desejos nem se esquece a teu irmão. Ah, é? Então, considera-te desirmãozizado. Sim, bem. Adeus, ex-irmão. Luigi, há muita água ali fora. É melhor levar sulfato, pessoal. Ah, esquece. É melhor alguém ir atrás do Luigi. Sim, não está uma noite boa. Nem para homem, nem para cogumelo. Ah, parece que eu vou. Ele é meu irmão. Mesmo quando aquela cabeça de martelo dá mais trabalho do que uma cava inundada. Mário, leva fato de sapo. Parece que a minha nova invenção brilhante do chuveiro poderoso é um sucesso culpa colossal. Faz-se chover à superfície do reino dos cogumelos. E tira as moedas de ouro que flutuam no mundo subterrâneo dos cães para poder recorri-las aqui nesta masmorra subterrânea. Não é uma riqueza? Ei, espertinho, o teu chuveiro poderoso é uma fuga. Não fico de ser especado, Loki. Arranja! Sou um gênio louco, não um canalizador. Então vamos ter de raptar um especialista em canos. Traz-me os irmãos Mário já. Estás aí, ex-irmão? Procurei-te por toda a parte. Ah, é? Eu pedi-te alguma coisa, cara de torneira. Quantas vezes eu tenho de dizer para não fazeres isso? Tenho os irmãos Mário no cupascópio, Rei Pai. Como decidimos qual dos dois raptar? Atiramos uma moeda ao ar? Não sejas ridículo, Kuki. Vamos escolher de uma forma científica. Antolita. Vou raptar-te a ti, Mário. Não digas mais nada, Pai Kuba. Observa-me fazer coisas malvadas. Vou apanhar aquela cara de torneira com um dos meus grandes engenhos. A cana de canalizador. Ah, é? Tu nem sabes usar um fato de sapo para a chuva. Eu não preciso de nenhum fato de sapo. Ei, e onde é que vieram estes ganchilinha? Não estamos nem a época de pesca. Agora, um grande puxão àquele idiota canalizador. Ana, o Mário foi apanhado como um peixe e está a ser puxado para um cano. Um monte de canos. Estou a ir pelo cano abaixo. Resultou muito bem, Papá Mau. O Mário é nosso prisioneiro. Kuki, és tão mau. Tenho orgulho em ser teu pai. Parece que estou a ficar sem sorte. Eu não arranjo as fugas dos vossos canos, Kupas. Queres apostar, tubo de escape? Temos o poder de fazer com que faças tudo o que quisermos. Graças à minha última invenção de gênio. O cérebro fuleiro. Boa tentativa, Kupa. Mas vai ser preciso muito mais do que um chapéu de festa pateta para me fazer... Mestre, Kupa, os vossos desejos são ordens. Sou tão esperto. Ele está nas nossas mãos. Kuki, não te gabes tanto. Fale o patapulo de radar testa. Mário, aqui está um prato de massa saboroso, delicioso e muito apetitoso. Estou cheio de fome. Mas, Mário, tu detestas massa? Eu detesto massa. Cupa-tástico. Agora faz com que ele arranje a fuga, para não ficarmos com água até o nariz. Ah, detesto quando os meus pezinhos ficam todos molhados. Parece que vou ter de tentar salvar aquele cérebro idiota do meu irmão. Ele e os teus conselhos idiotas estão a brusar um... Um fato de saapo! Um fato de que ele arranje a fuga, para não ficarmos com água, para não ficarmos com água, para não ficarmos com água, para não ficarmos com água. Um fato de que ele arranje a fuga, para não ficarmos com água, para não ficarmos com água. Eu me sinto feliz. Você me sinto saudade. I stay cool when you get mad It's one of the wonders I've made up Some folks call it brotherly love We call it brotherly love Ei, isto deve segurar aqueles inimigos com hálito de peixe Agora eu vou salvar o Mário Pronto, mestre, desculpa A fuga do chuveiro está consertada É o Luigi O que está aquele dentre pedor de canos de estrado aqui a fazer? Ei, seus rabotês com ranço Mas o que é que vocês fizeram ao meu irmão? Drei transformá-me-lo no nosso escravo Graças à minha super invenção, culpa E aqui está a prova Mário, despedaça, esmaga, martela Destrói o teu irmão, cara de sapo Sim, mestre, culpa Ei, Mário, para Não sabes quem eu sou? O Luigi Despedaça, esmaga, martela, destrói Ah, mamma mia, tenho de fazer com que o Mário se lembre do irmão Mário, lembras-te quando éramos miúdos A desentupir canos a toda a hora E da vez que perdeste a tua chave de fendas preferida E eu dei-te uma das minhas Vou apanhar aquele sapo Oh, Ena, parece que vou ter de tentar outra aproximação Eu detesto quando fazes isso Oh, estás bem, irmão? Estou bem como uma torneira nova graças a ti, irmão Ainda bem que eu viste o meu conselho em usares esse fato Cookie, dá ao velho cupom para o tapé onde é bom Os vossos desejos são ordens, mestres, irmãos Mário Cookie, o que tu estás a fazer? É o teu querido Rei Pai Despedaça, esmaga, martela, destrói Boa, Mário, meu irmão Igualmente, irmão Graças a vocês, Mário e Luigi O chuveiro do poder foi tirado E todas as moedas de ouro foram devolvidas ao mundo dos canos onde devem estar É assim mesmo, canalizadores Sim, e o melhor de tudo é que eu e o Mário concordamos em não discutir mais Isso mesmo Além disso, toda aquela discussão foi por minha culpa Bem, peço desculpa, irmão Mas eu acho que a discussão foi culpa minha Não, irmão Foi culpa minha Eu insisto Foi culpa minha, irmão Bem, eu insisto Que foi minha, irmão Ah, irmãos Irmãos, não se pode viver com eles Nem se pode viver sem eles Fim Tchau 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 Tchau